Fala moçada, moçada, é que é o meu só dia, tudo certo com vocês? Estou de novo aqui, professor José, para mais uma aula sensacional para vocês aqui no canal. E a aula de hoje, como eu já falei de objeto direto preposicionado, eu sei que as pessoas falam assim, professor, mas esse objeto direto preposicionado, eu nunca tinha ouvido falar-me? Pois então, nós vamos fazer um paralelo entre objeto direto preposicionado versus objeto indireto. Bora lá? Muito bem, professor, olha só. Para você não ficar com dúvida a mais, tá? Quando a gente falou lá de objeto direto preposicionado, eu mostrei que em algumas situações isso pode ocorrer, tá? Importante lembrar disso. E por que ele existe? Porque em algumas situações eu preciso colocar uma preposição diante do meu objeto direto para deixar claro que ele é meu objeto, por exemplo. Naquela situação que eu falei, ele ama Deus. Então, ele ama a Deus. Esse a determina que Deus é meu objeto, ou seja, é ele quem está fazendo a ação de amar Deus. Mas porque eu podia inverter também, né? Podia ser Deus ama a ele. E aí a preposição vem antes do ele para mostrar que o ele é meu objeto. Tudo bem? Esse é um caso de objeto direto preposicionado. Eu mostrei também lá para vocês que sempre no objeto direto preposicionado, eu tenho que ter um verbo que seja transitivo e direto. Ou seja, aquele verbo que o seu complemento não necessita de preposição. E eu coloco a preposição em algumas situações. Fica... Ó, grava isso aí, hein? Grava essa informação. O objeto direto preposicionado só acontece quando o meu verbo é verbo transitivo direto. E aí eu coloco a preposição no meu objeto por alguma situação daquelas que eu falei na aula passada. Ah, eu não assisti a aula passada, professor. Tá aqui no card. Põe aí, Renan, para nós. Põe no card aí para a galera poder assistir essa aula de objeto direto preposicionado. Muito bem. Continuando aqui. Vamos relembrar o objeto indireto? O objeto indireto, ele necessariamente vai vir de um verbo transitivo indireto. Ou seja, é um verbo transitivo indireto. É aquele verbo que necessita de um complemento. E esse complemento tem que iniciar com preposição. O verbo transitivo indireto, ele necessita de um complemento. E além de necessitar de um complemento, esse complemento obrigatoriamente inicia com preposição. Então, ou seja, o objeto indireto, a preposição é obrigatória. No objeto direto preposicionado, a preposição não é obrigatória. Ela vai acontecer em algumas situações. De novo, agora vamos para as orações. Olha só. Quando eu falo assim, ó. Amo a todos aqui. Verbo amar. Quem ama, ama alguém. Verbo transitivo, direto. Só que esse A tá antes de todos, que é o pronome indefinido. E nós vimos lá nas regrinhas de objeto indireto preposicionado, que antes de o pronome indefinido, vai preposição. E aí, por isso, eu tenho o objeto direto preposicionado. Beleza? Olha o outro exemplo. O livro interessava aos estudantes. O livro interessava aos estudantes. Interessava é o meu verbo. Se interessa, interessa a alguém. Olha só, o próprio verbo interessar necessita de uma preposição para o seu complemento. Interessava a alguém. Interessava a os estudantes. A os estudantes. Então, o verbo interessar é um verbo transitivo indireto, que necessita de um complemento com preposição A, automaticamente, um objeto indireto. Sacaram isso? Perceberam como funciona? Agora, olha só, vou colocar aqui duas orações, para vocês terem essa noção aqui. Eu desobedeci a meus pais. Eu abracei meus pais. Então, olha só, eu desobedeci a meus pais. Aqui fica claro que o verbo desobedecer, quem desobedece, desobedece a alguém. Mais um verbo que é transitivo indireto, precisa de um complemento, necessariamente, esse complemento tem que ter a preposição. Por isso, objeto indireto. Beleza? Agora, eu abracei meus pais. Não preciso do A aqui, né? Não preciso abracear meus pais. Não, aqui não tem necessidade. Por quê? Quem abraça, abraça alguém. Ah, abraça aqui. Saudade de abraçar alguém. Ah, que saudade. Abraça alguém. Bem, então, verbo transitivo direto. Meus pais é apenas objeto direto, sem a necessidade de colocar preposição aqui. Sacaram essa ideia? Então, o grande lance é entender que o verbo transitivo direto pode ter um objeto direto com preposição em algumas situações, que foi as que eu citei lá na outra aula, beleza? Ainda comentei sobre aquela partitiva, lembra? Essa é a mais legal, né? Vamos lembrar disso aí, ó. Quando eu falo assim, olha, ó, presta atenção. Então, eu comi a pizza, beleza? E eu comi da pizza. Primeiro, o verbo comer. O verbo comer é um verbo transitivo direto, porque, ó, quem come, come algo, alguma coisa ou alguém. Opa. Quem come, come alguma coisa, né? Então, verbo comer não precisa de preposição. Então, eu comi a pizza. Objeto direto. E eu falei a outra frase que era eu comi da pizza. Lembra que eu falei que essa preposição de antes do a aí, traz uma ideia de parte? Então, quer dizer, quando eu falo eu comi a pizza, eu comi a pizza inteira. Quando eu falo eu comi da pizza, eu comi um pedaço da pizza, uma parte da pizza. Então, eu fui lá, peguei uma partezinha da pizza e comi. A preposição aqui, ela é usada simplesmente por uma questão semântica, pra dizer que eu estou pegando uma parte. Professor, mas eu não poderia ter escrever eu comi um pedacinho da pizza. Tudo bem, poderia. Mas, com a preposição já me traz essa ideia de parte. Comi, eu comi da pizza, comi um pedacinho da pizza. Eu comi a pizza, eu comi pizza inteirinha. Tranquilo isso, gente? É essa a ideia. Então, põe na sua cabecinha. Põe na sua cabecinha. Pra que seja objeto indireto, o verbo tem que pedir o complemento e a preposição. Beleza? Igual, eu disse aqui, o livro interessava aos alunos. Se interessa, interessa a alguém. O próprio verbo interessar já pede a preposição. Isso é a regência. E, já no outro caso, quando eu falei, eu abracei meus pais, quem abraça, abraça alguém. O verbo não pede preposição, por isso que ele é transitivo direto. Isso que tem que estar na sua cabecinha. E aí, eu coloquei a situação, eu comi a pizza, a pizza inteira, eu comi da pizza, uma parte da pizza. Essa é a preposiçãozinha aí, trazendo o objeto direto preposicionado, que traz a ideia de participo. Ah, muito bem, pessoas? Muito bom, olha só. Não esquece de fazer o quê? Mandar esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Compartilhar, se inscrever no canal, fazer essa coisa toda. Dá seu like, comenta aqui embaixo que outro conteúdo você quer ver. Sabe por quê? Porque quando você dá o like, se inscreve, compartilha, ah, o YouTube fala assim, esse vídeo é importante pras pessoas, vou mandar pra todo mundo. E aí, as pessoas começam a receber esse vídeo e muito mais a gente vai aprender, certo? Então, obviamente, a gente começa a impactar mais pessoas nesse mundo virtual, internéstico e youtubístico. Beleza? Tamo junto, pessoas? Conto com vocês. E, obviamente, não esquece, toda segunda-feira às 16 horas, toda quinta-feira às 16 horas, tem aula. Também já aproveita, se quiser, fazer parte do Clube de Membros, que tá chegando novidades lá no Clube de Membros. Beijo pra vocês, até a próxima, valeu! Fui! 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 Obrigado.